Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Esse vídeo é uma verdadeira bomba, uma verdadeira notícia bomba. Muita gente pode não achar de início, mas quando entender o que significa esse vídeo, meu irmão, é inevitável a perca do visto de três ou dois dos poderosos chefões. Acho que vai rodar todo mundo por cumplicidade e cabe até para o Pacheco. Assista esse vídeo até o final para você entender bem o peso, o tamanho dessa notícia que chegou lá nos Estados Unidos. Se você não é assinante do Revista Oeste e pode, tem gente que não pode, né? E pode estar ajudando esse jornal a crescer ainda mais, assine já. Você vai também estar vendo aí as notícias antes mesmo até de sair aqui no jornal do Revista Oeste, né? Em uma reportagem publicada hoje, o jornal americano The New York Times fez uma longa análise dos movimentos do Supremo Tribunal Federal no Brasil desde 2019 e questiona se a corte está salvando ou ameaçando a democracia. No artigo, Jack Nickas, chefe da sucursal brasileira, explica que naquele ano, logo depois da posse de Jair Bolsonaro, o STF decidiu conceder a si mesmo o poder de abrir uma investigação criminal sobre críticas contra a corte. No artigo, Nickas também menciona a prisão do ex-deputado Daniel Silveira, contextualiza o embate entre o ministro Alexandre de Moraes e as redes sociais e dá destaque à ofensiva do judiciário contra a Oeste. A publicação classifica Moraes como uma espécie de xerife da internet brasileira, nomeado pela própria corte. Diz ainda que várias dessas investigações são conduzidas pelo próprio ministro e que elas sempre miraram apoiadores da direita, cidadãos comuns e parte da imprensa. Por isso, só já parece respondida a pergunta, né, Piotr, que a matéria se propõe. Será que o ministro está salvando ou ameaçando a democracia? Será que a Suprema Corte está salvando ou ameaçando? Por essas informações, já parece respondido o questionamento, né, Piotr? Não, e está muito claro e parece que abriram os olhos, de fato, do que está acontecendo há muito tempo e do que denunciamos há muito mais tempo. Mas a Ana tinha feito menção que ela tinha mais informações sobre isso. Eu acho que eu vou abrir mão de falar agora para ouvir a Ana também. Pode ser? Vamos lá, vamos passar a vez. Você se incomoda, Ana, por favor? Imagina, nem um pouco. A informação é que essa matéria do New York Times já chegou dentro do Senado dos Estados Unidos da América e um assessor de um senador, não posso revelar porque ele pediu, porque vai entrar também em mais um relatório essa matéria do New York Times. Esse assessor me ligou porque ele sabia que eu trabalhava na revista Oeste e ele pediu mais detalhes. Foi quando eu contei toda a história dos 6 gigabytes, do... Aqui só encontramos matérias jornalísticas, então o senhor dá um jeito. E ele estava... Enquanto eu falava com ele no telefone, ele estava exatamente com aquele relatório que ele falava, ah, it all makes sense now. Agora tudo começa a se encaixar. Ou seja, às vezes eu sei que nós estamos diante de um cenário tão aterrorizante no Brasil com toda essa batida totalitária do Alexandre de Moraes e a gente fica esperando uma bala de prata, né? É o Elon Musk, que é a Câmara Americana, é aqui, é ali, é o impeachment do Moraes. Mas um grande quebra-cabeça está sendo construído para expor ainda mais o que está acontecendo e não apenas expor medidas serem tomadas. Ele comentou também, ele que é um assessor de um senador, comentou também do projeto de lei da Maria Salazar, a deputada do Estado da Flórida, uma das três signatárias do projeto de lei, que visa caçar vistos de censores. E ele disse que esse projeto também rodou o Senado porque o nome do Alexandre de Moraes está ali naquele projeto como um dos censores. Ou seja, os americanos estão de olho não apenas para interferir na soberania brasileira, mas para tentar colocar um freio exatamente nessa palavra censores. E aí, na nossa conversa, ele comparou o Alexandre de Moraes, vejam com quem? Com o Nicolás Maduro. É ótimo ouvir o que a Ana nos traz aí de informação, porque se tem uma coisa que toda vez eu percebi indo aos Estados Unidos é que eles têm muito viva na memória as ditaduras latino-americanas. Estou falando lá do século passado ainda. Isso é muito vivo. E claro que isso foi avivado ainda mais pelos casos, digamos, recentes da Venezuela. A Ana acabou de citar aí a comparação com o Nicolás Maduro, com o Ortega na Nicarágua e, desde sempre, a situação de Cuba. Que diferença tem, então, olhando-se por esse prisma, e acho que esse é muito claro para um americano, quando ele vê que a Suprema Corte da Venezuela, ou qualquer coisa que o valha lá, parecido com o Supremo Tribunal Federal, pede a extradição. Ou que Cuba, naquele momento, pediu a extradição dos dois pugilistas nos Jogos Pan-Americanos aqui do Rio de Janeiro. Nenhuma para eles. Quando agora você vê, neste momento, o ministro Alexandre de Moraes pedindo extradição de brasileiros, que, nesse caso, a maior parte nem foi julgada ainda, ou seja, não foi julgada, está na Argentina como preso político, aliás, como exilado político. Eles vão simplesmente colocar tudo na mesma régua, porque é a mesma régua. Com a diferença de anos, em relação, obviamente, às ditaduras latino-americanas do século passado e de agora. A Ana falou sobre bala de prata e, claro, quando a gente está sob esse momento grave, o Augusto cita aqui o tempo que foi, quanto durou a ditadura militar naquela época e toda a perseguição motivada pelo AI-5. Para quem viveu aquele momento, a dor contemporânea é sempre muito dolorida, né? Quando você olha para trás, e óbvio que nós estamos sentindo essa dor. Mas são várias coisas que estão acontecendo, e a Ana já citou algumas aí, que começam a mudar o cenário. Eu posso me referir aqui à música do Jorge Benjoa. Agora deu no New York Times. Que, convenhamos, não é um jornal de direita. Não é um jornal... Nunca foi. Não é a história do New York Times. Se o New York Times chegou a essa conclusão, ele que acabou demitindo um chefe lá porque estava preocupado com as redes sociais e o mundo woke do Twitter, lá atrás, na era pré-Elon Musk. Se o New York Times já perdeu a paciência com a realidade brasileira... Bom, ou seja, o nível agora é internacional. O Alexandre de Moraes corre o risco. Se a diplomacia brasileira aceitar colocar diante esses pedidos de repatriação de brasileiros à força, porque nós estamos falando, obviamente, de um envio à força, vai passar vergonha de novo. E vai aumentar ainda mais esse movimento internacional que enxerga o Brasil hoje como uma ditadura. Atípica, porque é uma ditadura que vem do judiciário, embora com o apoio do Lula, que não se opõe absolutamente a nenhum arbítrio e abuso que vem do Supremo Tribunal Federal. Acho que é bom citar... O Schellenberg cita com muita frequência. A gente fala sempre do Supremo e nunca do Lula nesses casos. O Schellenberg, toda hora, ele cita o Lula, como também todos os outros críticos. Eles não deixam o presidente brasileiro de fora dessa questão. Agora, Silvio, e a imprensa brasileira? A gente vê essa reação internacional, mas e por aqui? Será que, em algum momento, a imprensa brasileira vai se dar conta, vai tratar desses absurdos com a gravidade que eles requerem, com a seriedade que esse assunto requer? Como, por exemplo, o New York Times situou a ofensiva contra o Oeste, um veículo de imprensa que foi alvo, houve um direcionamento por parte de um juiz para que um veículo de imprensa fosse investigado e não se encontrou nada, só jornalismo, o que depõe muito a nosso favor. Mas e o restante da imprensa brasileira? Quando é que será que vai? Se é que vai? Quer que se projeta? Vai se sensibilizar sobre a gravidade do que está acontecendo, Silvio? Bom, em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao disparate da diplomacia brasileira, o momento mais infame da diplomacia brasileira, eu acho que os editoriais dos jornais, eles, de alguma forma, já mencionam, já tratam disso. Tem um editorial sobre o Supremo Tribunal Federal, hoje, no jornal Estado de São Paulo. Mas a Folha também foi quem revelou essas trocas de mensagens entre juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e o caso, o episódio ali, que envolve a revista Oeste. Use a sua criatividade. Não achamos nada, só fazem jornalismo, mas use a sua criatividade. Eu só queria citar aqui a questão da chancelaria, porque a Ana, que traz informações também exclusivas hoje, dessa conversa, cita o mosaico. E é claro que, no exterior, o mosaico já está praticamente com todas as peças. Junte-se a essas arbitrariedades todas do Supremo, a censura, o avanço contra a democracia, as posições do Brasil para além das fronteiras. Estou falando de Israel, estou falando do eixo Rússia-China-Irã, estou falando da posição em relação à China também, com as declarações do Banco dos BRICS, com a quantidade de autoridades brasileiras que pegam um voo para Pequim e Xangai, agora com muita frequência, com as declarações do presidente criticando os Estados Unidos. Teve uma agora, na semana passada, dizendo que os Estados Unidos, onde já se viu o Departamento de Justiça americano dos Estados Unidos investigar a compra de caças Gripen, que aconteceu no governo Dilma Rousseff? Onde já se viu? Isso é intromissão em outro país. Ora, mas era uma disputa comercial internacional, que inclusive envolvia uma empresa americana, a Boeing, o F-18, que envolve o próprio equipamento, porque os motores do Gripen são General Electric, envolve denúncias de propina que foram arquivadas, e alguém disse quem arquivou, Ricardo Lewandowski. Mas como assim? E aí, quando for olhar, você vai ver que tem uma série de pontos. Joguei aqui alguns tentáculos de tudo isso para mostrar que o mundo está de olho no Brasil. Então, não cause estranheza o New York Times estampar isso. Augusto. Olha, as redações ainda estão em 1968, o ano não acabou. Lá estão, vivem num mundo que mudou há muito tempo radicalmente e acreditam em coisas que não existem mais. Eles são órfãos do muro de Berlim, e essa turma apoiava a continuação do muro. Se dependesse deles, até hoje, Berlim estaria separado. Mas é o seguinte, o New York Times acabou de descobrir também que você, só no Brasil, alguém se apresenta como um cara que está salvando a imprensa com medidas, salvando a democracia com medidas ditatoriais. É isso, você implanta a ditadura do judiciário para salvar a democracia sem adjetivos que nós conhecemos. Agora, eles tanto vivem, os que conduzem essa ditadura, numa realidade paralela, que está aí esse encontro que houve na Itália, reunindo, você tira a foto da turma, lá é uma foto que resume o conflito de interesses. Porque você tem quem devia prender e a pessoa que devia ser presa, recebendo o mesmo troféu. Por exemplo, eles estavam, antes de sair passeando, no dia da criança, domingo, um bando de marmanjos lá em Roma, estavam descansando, mas receberam prêmios. O mesmo prêmio foi recebido pelo Joesley Batista e pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O Joesley Batista, ninguém entende até hoje por que está em liberdade. Porque esse é criminoso militante, bandido juramentado. E estava lá. Ele recebeu o prêmio e ele olhou aqui e falou, mas por que eu estou sendo premiado? Ele próprio, não entendeu? Então, eu represento todos os empresários brasileiros. Se eu fosse empresário brasileiro, eu já estava aí com a baixa assinada, eu não sou representado por esse cara, não. É isso, eles estão em Roma, o que deveria ser a justiça e a turma que deveria ser presa. O Joesley está lá com o irmão, esteve, né, com o irmão como conferencista, o Wesley, também ex-presidiário, em companhia de gente do Tribunal de Contas, presidente do Senado, etc, etc. Que tal? Parecia um saidão com a turma que autoriza o saidão. Então, esse Brasil só pode continuar na cabeça de quem vai festejar em Roma. Aliás, estavam lá os representantes da Enel, aí, durante o apagão. Com o ministro de Minas e Energia ao lado. Com o ministro de Minas e Energia do Brasil, passeando lá. E aí, ele se refere, sabe como é que... Estava lá também. Como é que é o cargo do jeito que cuida do Brasil lá na empresa, na cúpula? Como? Diretor para o resto do mundo. É como eles tratam o Brasil. Sim. A Ana chamou, só antes de passar, Ana, deixa eu reforçar aqui a importância de quem está nos acompanhando fazer a assinatura da Oeste. Afinal de contas, a gente está tratando aqui do nosso caso, do caso da Oeste, que virou destaque no New York Times. Tamanho é o absurdo da situação em que um juiz determinou que fosse feita uma investigação sobre um órgão de imprensa independente e para que esse trabalho nosso continue, para que a Oeste siga desvinculada de qualquer partido político sem receber dinheiro público de forma corajosa, praticando jornalismo, levando informações. É isso aí, meu povo. Pode parecer que eles não estão nem aí para isso, mas estão, estão muito preocupados com o que pode acontecer com eles futuramente. O futuro, ninguém sabe o que pode acontecer, gente. futuro é incerto. Eu acho esses caras muito corajosos, estão apostando muito alto, muito alto mesmo, devem amar a tal da adrenalina, né? Tem que ter coragem. Ah não, mas nós estamos espaldados, ninguém pode nos tocar. Isso não existe, tá? Não existe. Todas as vezes, esses caras foram destruídos de dentro para fora, porque de fora para dentro eles são bem blindados. Então, eles não acham que vai vir algo de fora e pegar eles porque existem vários escudos. Mas, geralmente, a história mostra que é de dentro para fora. inclusive esse vazamento aí do talha-ferro, né? Olha o que deu. Só isso aí. Só essa do talha-ferro, olha o burburinho que deu. Veio de dentro para fora. Pode vir muito mais coisas de dentro para fora. Se a gente pegar o vídeo do... Vocês vão saber, né? Tem vídeo dele ali falando que os caras, que o Barbudinho tem 360 milhões de Terahertz para ganhar as maquininhas até 2030 e pô. Tem vídeo dele aí, é só você pesquisar. Gil falando que o Barbudinho tem papel para ganhar na maquininha até 2330 Terahertz. Tem vídeo. Então, eles mudam de opinião rapidamente, dependendo do clima, do ambiente. São camaleões, né? Não dá para confiar. Gente, não dá para confiar nem quem dorme do nosso lado. Quanto mais esses caras aí, né? Então, acredito eu que em algum momento esse negócio vai arrebentar de dentro para fora vindo essas sanções aí, vindo mais coisas. O homem de laranja dia 5 agora, né? dia 5 parece, hoje é 16. Temos aí alguns dias ainda, né? 20, 19, 18 dias, não sei quantos que esse mês é 31. Mas vamos ler alguma coisa aqui para a gente. Está encerrando. Moraes ganha o troféu, Sancho, Pança e Pacheco recebe e Pacheco recebe prêmio Don Quixote. Entenda, não entendi. Foi, é nada. Será que é zoação? Crítica de Girão sobre conflito de interesse de advogados do Senado no STF e vira algo de censura. rapaz. Otópulo disse que anulou decisões da Lava Jato com muita tristeza. Muita tristeza. Nossa, muito triste em anular isso, né? Que tristeza. Câmara aprova acesso da polícia e do Ministério Público a dados de tornozeleira eletrônica. Vamos ver. Desembargador chama advogados com causas milionárias e juízes que atuam nesses processos a ressorte. Ser humano se corrompe, né? Não tem jeito. Partido Novo presta apoio a Marcel Van Hatten o inquérito no STF Lula estreia novo Eliponto no Palácio do Planalto. O que é Eliponto? Será que é um lugar onde embarca? Deve ser, né? Apagão em São Paulo o que pode acontecer com a Anel em Tenda? Olha, eu não sou de teoria mas dessa vez aqui eu vou acreditar no que muita gente está dizendo aí nas redes, viu? Lula o presidente sem realizações. Lógico que teve realizações. demais, 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 demais.